Do Francis Reis Francis Reis entrou em contato comigo pelo Whatsapp Ele viu um vídeo no Youtube, pegou lá meu contato E entrou em contato comigo Perguntou qual controle que eu já tinha aqui pronto Pra mandar pra ele logo que tá doido pra detonar Saiu a Injustice 2 né Fora o Street, Immortals, outras coisas aí Então ele me perguntou o que eu tinha Eu mostrei pra ele que eu tinha esse controle Gênesis Confeccionado com o tema do Beard Do Street Fighter V Mandei as fotos pra ele e ele confirmou Depositou o dinheiro na conta E já tô eu aqui fazendo o vídeo Pra tá enviando pra ele Coisa rápida, coisa assim de Nossa negociação foi coisa de uma hora Com uma hora já tava tudo resolvido aí Puteou Já resolvi pra ele Vamos lá Errei o time ali Bora, aqui é sem corte E aí Errei o time ali E aí E aí E aí E aí Segunda E aí Bom galera, é isso aí Vou terminar esse vídeo por aqui rapidinho mesmo O Francis aí tá ansioso Já vou embalar aqui Já vou pedir a coleta do correio Pra tá enviando pra ele Agradeço ao Francis aí pela compra O pessoal tem acompanhado o meu canal Tem assistido aí Tem só agradecer a vocês Aquele abraço, valeu!